Vira ou não vira frasco? Eu sei que vocês adoram esse conteúdo, eu particularmente também, então eu trago hoje mais cinco perfumes de nicho que eu tenho em amostras aqui pra gente descobrir juntos se vira ou não vira um frasco. Fala, perfumólatra! Tudo bem com vocês? Hoje mais um conteúdo de vira ou não vira frasco. Eu adoro gravar esse tipo de resenha. Pra mim é muito bom, é muito legal. Eu tenho aqui cinco frascos pequenos, lógico, decantes, amostras oficiais, que você vai descobrir se vão virar ou não virar frasco. Mas antes eu queria fazer um agradecimento, tá? Esse vídeo não tem jabá. O jabá aqui é um jabá do bem, tá bom? Que é o seguinte, eu peguei um perfume, que eu ainda não vou contar qual é, porque eu preciso trazer pra vocês aqui no canal. E aí o meu amigo Rodrigo, cujo único defeito é ser palmeirense, já falei, já fiz esse exposed dele aqui. Quando eu abri a caixa do perfume, aliás, a caixa dos correios, né, tava escrito na parte de dentro. Esses decantes eu tô te mandando pra você fazer o conteúdo vira ou não vira frasco. Então, seu desejo é uma ordem, tá aqui. Bora começar. Bom, o primeiro eu já tinha recebido de outra pessoa aqui, e não foi ele que mandou, e eu tô falando do Montale Intense Café, nessa amostra grátis. Gente, como que esse perfume me surpreendeu? Eu já falei várias vezes aqui pra vocês que antes eu não era nada fã da nota de café, e que eu estou aprendendo a gostar. Acontece que esse perfume me surpreendeu demais. Eu esperava que era um perfume super carregado na nota de café, e pelo que eu tô vendo, não é. Vou borrifar aqui pra gente pegar aqui na fita olfativa. Bora lá. É um perfume muito, muito, muito floral. Ele tem uma cor de floral, mas a flor que mais salta aqui definitivamente é a rosa. É um perfume super bomba de nota de rosa. É muita rosa, pessoal. Então, assim, ele acaba sendo um perfume que talvez vai puxar um pouquinho mais pro lado feminino, mas ainda assim eu acredito que ele seja compartilhável. Agora, a nota de café, ela vem meio que em segundo plano, pelo menos aqui na fita olfativa, tá bom? E ela vem meio que em segundo plano. Aparece, dá pra você sentir o cheiro. Então, é um combo aí de rosas com café, pra mim, super inovador, super inusitado. Eu nunca tinha provado algo parecido com isso. Então, esse perfume, ele não vai virar frasco, porque ele já virou. Eu tratei de arranjar logo um frasco dele e tá chegando por aí. Bora pro próximo. Bom, agora é mais um decante que eu também já tinha recebido aqui. Ainda não são os dele. E eu vou deixar o frasco na tela pra vocês. Do Serge of Mephisto na versão Gentiluomo. Não é o Mephisto tradicional, que é azul mais escuro. É esse azul um pouquinho mais claro. Galera, esse perfume, ele é muito elegante pra mim, tá? Ele é um perfume cítrico, aromático, porém, muito, muito, muito atalcado. Eu já falei muito? É muito atalcado, galera. Ele tem nota de íris e violeta, mas tem também lavanda e algum combo cítrico ali na abertura. É uma nota de violeta quase que emborrachada, sabe? Só que é um perfume bastante atalcado. Elegância aqui, esquece. É super elegante esse perfume. Mas, galera, eu não sei muito se é a minha vibe, não. Dizem que o próprio Mephisto, o primeiro, é um pouco melhor, um pouco mais agradável. Esse aqui, acredito que vai ser agradável pra maioria das pessoas, porque ele é um perfume bem fresco, mas ele tem esse toque bem atalcado, de segundo plano. Então, esse aqui, eu não curti tanto, até porque são perfumes caríssimos. Então, ele não vai virar frasco. Agora sim, as três amostras, os três decantes que ele me mandou. E pela primeira vez, eu vou trazer aqui no canal a casa Agato Parfum. É uma casa de nicho também, de bastante qualidade. Gostei demais de ter conhecido, que é o Rosso Pompeiano. Ou Rosso Pompeiano. É um perfume, galera, que ele é meio amendoado, mas ele é bem aromático também. Vamos lá. Olha, que delícia de perfume, gente. Isso aqui é difícil, tá? Difícil alguém não gostar do negócio desse, gente. Tudo aqui parece que está no seu devido lugar. Você sente cítricos, aromáticos, amendoado. Você sente alguma coisinha meio frutada dele também. Um floral bem leve. Uma delícia de perfume. Muito bom mesmo. Mas eu já tenho alguns perfumes, talvez nessa mesma proposta aqui. Então, apesar de ser um perfume muito agradável, muito gostoso, eu diria compartilhável, um pouquinho mais voltado para o público masculino. delicioso. Mas, mesmo assim, pelo preço dos frasquinhos que eu, se eu não me engano, são de 50 ml, não. Esse eu vou passar também. O próximo perfume, se eu estava reclamando dos frascos de 50 ml, imagina esse que são 30 ml. Eu estou falando da casa Nazomato. Nazomato Duro. É esse mesmo nome do perfume, tá? Sem gracinha aqui no meu canal, por favor. Eu vou borrifar aqui na fita olfativa. Esse aqui está quase acabando, mas deu para pegar muito bem. Cara, ele é delicioso demais. Na pirâmide olfativa dele, estava dizendo lá, madeiras, couro e especiarias. Mas é tudo tão muito bem equilibrado e o perfume também nem é tão agressivo assim. Poxa, especiarias com madeira, com couro, só coisa pesada para agredir o olfato da gente, mas o acorde disso aqui é incrível. Apesar da simplicidade, é claro que no fragrante, eu acho que muitas vezes a pirâmide olfativa está errada, às vezes está bem resumida, às vezes tem notas especiadas, mas no site essas especiarias são destrinchadas. Mas mesmo assim, faz muito sentido. Você sente um couro super, super, super leve. Você sente um amadeirado de fundo bastante seco, que parece até ser uma madeira de cedro de muita qualidade e algo levemente picante. É super inusitado esse perfume. Olha, vou falar a verdade para vocês. Se eu achar esse perfume num desapego, num preço mais acessível, eu acho que eu sou capaz de comprar sim. Então, eu acho que sim, eu acho que viraria frasco. O próximo e último perfume é exatamente o ponto onde a minha falência foi decretada. Eu vou trazer uma casa aqui que eu nunca trouxe também, que é a Panteon Roma. Desculpa se eu falei errado. E o nome do perfume e o frasco é esse que você vai ver na tela agora. É o Dolce Passione. Gente, meu Deus. É perfume adocicado, gourmand. Então, vocês já viram, né? Claro que não ia dar bom. Não dá, gente. Isso aqui é inexplicável. Inexplicável. Vai virar frasco. Eu já vou explicar o perfume para vocês, mas é óbvio que algum dia vai virar frasco isso aqui. E o pior, como se não bastasse, através desse perfume, lá no Fragrantica tem, assim, perfumes relacionados, perfumes que se parecem, ou que mais se parece, eu fui visitar, via pirâmide olfativa, ferrou. Porque é outro perfume que eu não só quero, como preciso. Então, deixando de escândalo aqui, o que vocês vão encontrar nesse perfume? Bom, ele tem uma nota, quer ver? Ele tem uma nota de ameixa, bem lá no fundinho. Tem também, ele tem uma nota de morango, só que não é esse morango que você está pensando. Você está pensando em algum morango? Esquece. Esquece. Você só vai saber do que eu estou falando para você sentir o cheiro desse perfume. Tem também aquela tal, daquela nota, aquela nota de trufa, que não é aquela trufa de chocolate, é a trufa que a gente encontra lá no Black Orchid, aquela trufa meio terrosa. E o principal aqui, ou as principais, é uma nota de mel e uma nota de chocolate amargo. Não é o chocolate amargo que você está pensando, não é o mel que você está pensando. É algo que, para mim, eu não tenho nem condição de explicar, de descrever. Esse chocolate aqui, ele é perfeito e ele é super amargo. E ele contrasta com o mel, só que o mel não é tão adocicado também. Você sente um amargor em tudo, juntando com um leve azedinho lá daquele cítrico que vem do morango, com aquela nota mais adocicada de ameixa. inexplicável, inadmissível existir um perfume desse. Eu preciso, vai virar a frase que acabou. Bom, depois dessa vergonha que eu passei com o último perfume, só me resta agora me retirar, sair de cena, mas deixa aqui nos comentários se você já conhece alguns desses perfumes, principalmente o Dolce Passione. Eu quero saber a sua opinião. Muito obrigado por terem ficado comigo. Até aqui, a gente se vê na nossa próxima resenha. Tchau.